Um empresário, um cliente meu, chegou para mim outro dia e falou o seguinte, Conrado, comprei um curso de Instagram. Legal. Primeira pergunta é, será que é Instagram que você precisa? Será que não é Google? Será que não é aumentar a tiquete médio? Será que não é programa de indicação? Será que não é vender de novo para o cliente que você já tem? Será que não é aumentar a tua taxa de conversão? Mas tudo bem, ele comprou um curso de Instagram e está tudo bem, é ótimo, tem cursos maravilhosos por aí. Só que o Instagram sozinho não faz a sua empresa performar melhor. Porque a gente está falando de um negócio, a gente está falando de escolha de público, a gente está falando de departamento comercial, a gente está falando de precificação correta, a gente está falando de um vendedor com script de venda, a gente está falando de vender de novo para o cliente que você já tem, a gente está falando, é uma máquina inteira, não é uma engrenagem. Guarda isso. Uma engrenagem da máquina não faz a máquina rodar. O que faz a máquina rodar são todas as engrenagens conectadas e corretas. Não adianta colocar uma engrenagem errada. Talvez não seja Instagram, talvez seja Google, você tem uma engrenagem errada na máquina e isso faz com que ela não gire direito. Não é a respeito do marketing puro e simplesmente, é a respeito do marketing e principalmente de vendas. Marketing é feito para gerar oportunidades. Instagram gera muita oportunidade, mas quem vende é o departamento comercial. Você atrai oportunidades pelo marketing e você converte essas oportunidades no comercial. Não adianta ter um curso no Instagram, um curso de Google, seja lá qual curso for, se não tiver um comercial ajustado aos leads ou às pessoas que vêm por essa engrenagem para fazer a conversão acontecer. Não é só a respeito do marketing, não só a respeito do Instagram, como também não é só a respeito do vendedor, como também não é só a respeito do produto, como também não é só a respeito do preço correto. Se você não tiver ninguém para vender, não adianta ter preço correto. É a máquina inteira, não é a engrenagem. Só o marketing não basta.